Fala galerinha, como é que estão vocês? Casal Busca Pé de Volta. Então, a gente vai aproveitar hoje que a gente veio aqui em Lisboa pra fazer um vídeo pra você sobre preço de material esportivo. E a gente tá onde, amor? A gente está... na Decathlon! Sobe a vinheta! Vocês são de biquínis. Olha aqui, 9 euros. 4 euros cada peça de biquíni. Lindo! Tá caro ou tá barato? Olha aí o que liga que for! 14 euros. Na verdade, o Decathlon é de material esportivo, mas tem de tudo, né? Tô! Lindo esse! O preço varia desses valores. De 7, de 4, 14, 13. Olha os coletes salvidos. 35 euros, 75. Aqui, ó, galera, 2,5 euros. Um chinelinho. Tá bonitinho, né? Pois, vai até barato. Tá, né? Muito bom o preço. Roupas de mergulho. Olha, Jaqueline. Boa pergunta, porque parece uma prancha gigantesca. Aquela de fazer stand-a-pedal, aquela que o pessoal fica em pé. Exatamente. A gente vai falar agora. Tem valor dela? Tem valor errado. Nossa, é gigante. Aqui, ó. 550 euros. 750 por quê? De 750. Poxa. Tem ela de 650. Divertido é. Não, isso aqui é um caiaque, já. Ah, poxa, aqui, ó. Olha essa, Thiago, que massa. Olha, caraca. Pois ela é linda. Fogo. E esse aqui é só. Barracas. Olha os preços das barracas. Acho que dá pra morar dentro da barraca desse tamanho. Olha o tamanho de caro, olha o prato pro tamanho da barraca. Não. Isso aqui é aqui, ó. Dá pra ficar de boa, Thiago, umas semanas aqui. Olha, que delícia. Olha, essa luzinha ali, ó. Tá fechada. Muito grande. Cabeu em pé, praticamente, na barraca. Não, praticamente, não. Tu precisa ficar aqui no meio de nada, hein. 170 euros essa barraca. Sério? Essa mesmo? Sério, amor. Pois, aparentemente. Family, fresh. Aqui, 1,90, ó. Puta, já brinca. 5 metros quadrados. 170 euros, muito barato, velho. Olha os valores. Olha esse aqui, amor. Tem uma maior ainda de 300 aqui, de 430. Tem uma gigantesca. Esse aí deve ser recepção de filhado. 170 euros. A galera que ia pro retiro aí, que vai pro retiro da igreja ou vai acampar, uma barraca dessa por menos de 200 euros. Você fica tranquilo, tranquilo. E aquela vez vem com colchão já, também. Não, acho que não, bebê. Vai saber. 13 euros. Quase 13 euros o colchão. É outra coisa, né? Outro mundo. Olha o meu saco de dormir. Nossa, que delícia. 150 euros o saco. 64. 64. Esse é esse aqui. Só a amostra. Esse tênis por 11 euros. Tá bonitinho. Olha isso que bonito. 22. Vamos escolher. 13 euros. Vou dar um top 10 pra mim. Qual valor? 13 euros. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu não gosto. Tens euros. Tô de saldo, pessoal. Vamos ver nos preços aí, galera, ó Parece de ciclista essa blusa, né? Tá, mas pra malhar Se for 7 euros, só tinha Facilita o transporte de geles Graças aos bolsos Que isso? Pois, mas aí parece um nível de ciclista Olha o capacete aí Jaquetas A32, 13, olha Cor e esquisita 8 euros 3,95 Aqui branca 3,95 Pegata A bermudinha de 4,95 Mas é muito pouco Vou continuar que levantar as pernas Aham, tchau Pra quem é fitness e gosta de fazer exercício em casa Tem aqueles tapetinhos que você coloca no chão Olha, 2,50 cada um Tem várias cores, vários modelos Olha Tem aquelas bolinhas, ó Eles ensinam aqui como é que funciona Pra fazer os exercícios 900 euros 900 euros O que é isso? Quanto? Tem várias Desemima das pernas De baixa é 12 De baixa é 12 São 8 São 8 As bicicletas de 350 Que elas fazem de fazer exercício Vamos fazer um exercício básico. Tem esteira de R$395,00. R$295,00. E a galera que curte o ginásio aí, mesgan de R$19,00. BCA de R$10,00. Não sei mais ou menos quanto é que custa isso, mas não sei se tá barato ou caro. Eu acho que o ginásio tá com uma mão sem apoiar. Acho. Sim, vai. Quantos quilos tem aqui? Não sei. Ah, apoiou, Tiagueiras. Que isso, hein? Ok. Ok. Não sei quantos quilos tem nisso. Ah, olha aqui. Aqui tem a maior. Como é que prende? Tem quatro de um quilo e uma de duas de dois quilos em casa em cada lado. Então... Quatro? Ah, oito quilos. Um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Lova de boxe. Ó. Potreja, cara. Potreja. E aqui, ó. É bom pra dar um Jack direct. E esse aqui gigantão. Esquimonos de Karatê. 25 euros. Olha a outra. Vai lá treinar. Bater na minha cara. Como é que você faria? Ah, mas eu já fiz boxe no Brasil. Vai lá. Mas eu já nem lembro o Jack direct. Sapato de treino de boxe. Temos tênis, botas. E aqui, ó. E aqui, ó. 45 euros. Isso aqui é coisa pra soldado, ó. Amor, é que isso vai soldado. Tem que precisar do. Ah, xuxa. Olha, o que eu já comprei aqui soldado, né? 3,95. Pois essa, a minha que eu comprei térmica é dessa aqui. 3,95. Vamos as chuteiras. As botas, como eles chamam aqui. Tem de 20. 34. 30 litros. 39. Kipsta. Essa Kipsta tem bastante material esportivo. Dessa marca. E é bem barato. As camisas ali, as camisolas, né? 69. 69. Tem na Seleção Brasileira ali, só que o preço tá virado. Tá 45. Camisa da Seleção Brasileira. Tá 45. Gruça Dortmund. Essa aqui é o quê? Real Madrid. Juventus. Barcelona. Porto. Benfica. Argentina. Até a camisola da Argentina tem aqui. 3 por 12,50 euros. Vamos vendo o preço aí, pessoal. Pausem o vídeo caso vocês queiram. Preço das luvas. Isso aqui muito me interessa porque eu sou guarda-redes, né? Eu sou goleiro. Guarda-redes, como eles chamam aqui. As luvas, ó. Você tem luvas de 7, de 10. São luvas legais, ó. Como eu falei, essa Kipsta é uma das marcas que mais tem material esportivo por aqui, ó. Tem bastante coisa dela. Olha o valor das luvas. Esse aqui eu acho que é pra mais adulto. Pra mãos maiores, ó. 9, 14. O legal daqui, pessoal, é que meio que não tem desculpa pra você, tipo assim, não praticar exercícios, entendeu? Os materiais são muito baratos. As coisas são muito acessíveis. Vocês estão vendo aqui que os materiais esportivos são muito acessíveis. Os valores são muito baixos. Se você quiser ter uma esteira em casa, você vai pagar 300, 250, 300 euros numa nova, na loja. Aqui na Decathlon, especificamente. Então é muito, muito barato. Muito fácil de comprar. Todo mundo que quiser praticar exercício aqui, é fácil. Porque é acessível. Vou tentar convencer a Carol a comprar um jogo de dardos desses aqui, ó. Pra gente decorar lá a sala. Tem de 10 euros. Tem esse legal aqui que é mais ou menos profissional, ó. Tá 10 euros também. E vende os dardos separados aqui. 6. A gente podia comprar um bicho desse pra colocar na sala de decoração. Poxa, e tem daqueles ali que são bonitos, ó. Tá 10 euros. 10 euros. É 40. É 14. Ah, não. É o que tem tempo que é... Poxa. Cadê? Mas acho que não tem nenhum outro jeito pra me apelar. Pô, pesado o trem. Sonta. Que faz, hein? Três tentativas. Nem ficou. Nem ficou. Minha vez agora. Olha o que ela fez com o negócio. Tiago, isso aqui é duro, ó. Esse trem nunca vai entrar aqui. E você tá arregaçando o negócio todo? Tá quebrando o negócio da loja? Não é bom. Você sabe que você vai pagar isso, né? Não é bom, gente. Ah, eu queria um desse na sala. É legal. Só se fosse comprar esse, tem a ponta mais firme, esse assim, né? Pois, 3 vem 4 euros, ó. É ponta de metal aquele ali. Pois. Porque esse daqui de borracha não foi bom. Dá pra comprar três. Tipo, cada um vai uma vez. De três tentativas. Já. Tem uns skates muito maneiros aqui. Ah, Brendinha. Os skates bem maneiros aqui, ó. 70 euros. 20, 110. 99. Muito legal. Os patins. 25. Esse mais perfeito. Mais perfeito. Aqui, ó. Já costumou, hein? Vai, dá, amor. Esse é muito pequeno pra ele. Olha as trotinets. Tipo aquela que a gente andou em Lisboa. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho. O dia que a gente andou de trotinets lá em Lisboa. Que era parecida com essa. Essa tá 450 euros. Opa, cuidado! Opa, cuidado! Vocês estão vendo que isso aqui é um mundo, né, gente? Tem muita coisa aqui. A gente fica perdido aqui dentro. Tem que vir com o tempo, viu? Decathlon aqui é um fragilho de Lisboa. Um desfile de Lisboa. 2,5 euros a mãozinha pra caderninha. Mas está vindo, né? Olha ela, tá vindo ali. Olha, aqui! Eu tô indo pra lá, né? A gente vai ficar aí aqui. Tá dizendo assim, né? Aqui tá. É, moeda é rassar mesmo! 8 euros. Aí as botas. Essas são botas que duram o resto da vida, pessoal São botas muito boas 60 euros As mochilas de viajante Bolsas é 2,95 Calças para o ginásio 8 euros Olha a prancha de stand-up 410 euros Ela é gigantesca Ela vem com o pininho Ela fica desse tamanho aqui Peça de 600 Ah, essa de 600 é dessa aqui menor E mais larga Mais larga 10 Essa grandona é 410 195 Filma a bike 100 euros as bikes 224 euros Essa é potente, 1200 euros Olha que bicicletas gozadas, lindas, bonitas 249 euros Vídeozinho rápido aqui na Decathlon, pessoal Só para mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona aqui Essa Decathlon aqui fica aqui em Alfragia de Lisboa Na região de Alfragia de Lisboa É muito grande, então venha com o tempo, tem bastante coisa Os preços são muito bons, são preços baratos Vocês viram mais ou menos aí quanto é que custa cada coisa A gente tentou filmar bastante coisa Mas como a gente estava passando rapidinho o vídeo, rapidinho Só para vocês terem mais ou menos a noção, tá? Então, se gostou, curta o vídeo Fica ligado, se prepara para os preços daqui São preços baratos, assim, para quem chega do Brasil E não converte, né? Mas, foi mais ou menos isso, tá bem? Curta o vídeo, compartilha se puder Se inscreve no canal com certeza, tá? Clica no sininho aí para você receber os avisos dos próximos vídeos E por hoje é só Até o próximo vídeo Valeu, galera, tchau!